De acordo com a polícia civil, o modo de agir dos assaltantes geralmente é o mesmo. E ultimamente, os crimes têm acontecido a qualquer hora do dia ou da noite. Basta ver esse caso ocorrido no Jardim Tropical, quando duas pessoas que fazem entrega de água mineral estavam paradas na frente de uma residência. Dois jovens chegam em uma moto e anunciam o assalto. As vítimas tiveram celulares roubados. Nesse outro caso, já no centro da cidade, um homem, em plena luz do dia, arrombou uma casa e levou vários pertences dos moradores que não estavam no imóvel. O vídeo mostra o momento em que o ladrão está em outro quintal após o furto. No terceiro caso, nem a lixeira de uma residência escapou da ação de um jovem criminoso. As imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento em que o homem quebra a base de sustentação da lixeira e leva o objeto. O delegado Elson Ramos disse que a polícia está investigando os casos. Infelizmente, tem esse aumento do índice de crime, as pessoas querendo dinheiro na marra para participar das festividades. Mas a gente justamente divulga esses vídeos para que as pessoas sejam identificadas. Alguns a gente já identificou, a equipe de captura já está na cola deles, mas esse, por exemplo, da lixeira ainda não foi identificado. Então, assim, a gente pede ajuda da imprensa aí, que divulga esses vídeos, para que a gente vá atrás, para que essas pessoas paguem pelos crimes. Na realidade, a residência foi um furto, mas também a gente já identificou o divido, está atrás, já recuperamos algumas coisas. Estamos atrás de recuperar o mais importante também, alguns objetos materiais mais valiosos que foram furtados. Então, assim, a gente está se empenhando, a gente também conta com a ajuda da polícia militar aí, que também está se empenhando na busca desses criminosos, para dar uma resposta aí que a sociedade merece. Na maioria das vezes, os alvos preferidos dos bandidos são motos e celulares. Essa é apenas uma das listas disponibilizadas pela polícia de veículos roubados ou furtados em toda a região. Só aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, pelo menos 30 veículos estão nessa situação. Para saber se o seu veículo que foi roubado está aqui, basta trazer o documento do mesmo. A pessoa pode passar aqui, né, para conferir, né, se é moto, porque às vezes é registrado a ocorrência, a pessoa não coloca o telefone ou trocou o telefone, tem algumas motos aqui roubadas, que foram recuperadas e os donos ainda não vieram buscar. Então, a gente vai disponibilizar essa relação aqui, se a pessoa quiser passar para dar uma olhada, né, principalmente as mais antigas, aí ver se está aqui ou não, para a gente entregar para os proprietários. O delegado regional dá algumas dicas para dificultar a ação dos criminosos. Manter a moto com uma tranca, né, uma trava sobressalente, né, para evitar o furto das motocicletas. Os celulares é procurar, né, não estar na porta de casa, infelizmente, a gente vive um tempo em que a pessoa não pode mais estar na porta de casa, atendendo o celular, no meio de rua. Eu tenho muito cuidado, porque chama a atenção dos lados, especialmente as mulheres, né, não botar no bolso de trás. Então, a gente sabe que o ideal é que a gente não vivesse assim, né, mas, infelizmente, atualmente, a gente tem que tomar essas precauções, né. Enquanto, assalto de moto é evitar em locais erros, né, em determinadas horas da noite, mas a gente, principalmente, a gente tem contato aí com a polícia militar, a gente tem entrado em contato, o coronel Coutinho está aumentando a efetiva aí nesse período agora, para a efetiva de rondas, né, ele vai também ver se a gente fala aí para realizar a blitz em conjunto, alguma coisa nesse sentido, para diminuir esses índices aí de criminalidade. Obrigado. Obrigado.